Sem ação não tem transformação, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha aí gente, Rafael Silva. E aí pessoal, beleza? Rafael Cândido. E aí galera, beleza? Bom, pessoal, faz tempo que a gente não retorna aqui a esse local. E antes de eu entrar aqui, do lado de fora, eu já estava dando uma pré-olhada no espelho. O espelho me mostra bastante espíritos aqui, que precisam de ajuda, mas também obsessores, muito obsessores e demônios. É um dos lugares que eu confesso para vocês e acho que os meninos também vão confessar aí, mas difícil de fazer. E aqui nós já ouvimos até uns barulhos estranhos, né? Que a gente não sabia de onde que vinha. Já viemos aqui muitas vezes e voltamos embora para casa sem vídeo, sem nada. Muitas vezes. Então a gente evita vir aqui porque sabe que aqui é um lugar pesado. Aqui tem a igreja, logo mais tem o salão, que antigamente era um salão de kermesse, né? Festa da igreja e no lado de baixo era um albergue. Depois o salão de festas passou a ser um lugar onde eles traziam um médico aí, acho que uma vez por semana ou mais. E ali atendia as pessoas da redondeza aqui da zona rural que precisava, né? De auxílio médico. Então o lugar criou-se uma energia muito grande. Ainda continua nessa vibração porque tem pessoas, andarilhos, pessoas que vêm utilizar droga aqui, além de tudo, é perigoso. E a energia, né? Continua forte por conta disso. Porque as pessoas quando vêm a esses lugares, utilizar-se de alguma coisa, bebida, droga, etc. Ele consegue ainda passar, né? São sugados energeticamente e consegue ainda dar vida a um lugar ainda, alimentando esses demônios e obsessores que aqui estão. Respeitando o processo de cada irmão, de cada espírito, pelas horas, né? Que são permitidos aí pra gente, enquanto os irmãos, enquanto os espíritos nós estamos aqui agora. Vinte e dois estão aí. É isso? É vinte e dois espíritos? Sim. Isso. Bom, então, no decorrer aí, claro, da nossa, né? Na nossa gravação, no decorrer da nossa investigação, com certeza mais irmãos, né? Que estão aqui precisando de ajuda, vai se aproximar. Eu vejo que o ponto aqui da igreja mais forte é a parte aqui do fundo da igreja, né? Acaba sendo até um pouco mais sombrio ali. E, ó, conforme a gente vai andando, a vibração vai ficando mais forte, ó. Eu já tô começando a sentir a minha arrepiar. Tem algum irmão, tem algum espírito que queira se comunicar com a gente? Eu quero, eu tô aí. Qual o seu nome? Me chama João. Faz tempo, João, que você desencarnou? Eu desencarnei em oitenta e cinco. É isso? Foi, moço. E você se recorda qual foi o motivo que te levou ao desencarno? É, meu irmão. Acidente de carreta? Você era caminhoneiro? Não. Você consegue me dizer, você confirmar pra mim? Você era caminhoneiro? Caminhoneiro. Era caminhoneiro. E como que foi o seu acidente? Como que foi o seu desencarno? Você consegue passar isso pra gente? Não. Eu dormi na estrada. Foi isso? Foi na estrada. Foi por aqui perto, porque nós temos aqui uma rodovia muito perigosa. E essa rodovia aqui, ela... Já ocorreu muitos acidentes. Foi nessa rodovia? Foi por aqui perto ou não? Foi longe, não foi aqui perto. E você consegue se recordar do lugar aonde foi? Perto de Ortigueira. É isso que eu entendi? A área. A área não pega aqui. Eu não me lembro, mas... Eu falo agora, né? Eu entendi falar pelo amor de Deus, moço. Você precisa de ajuda? Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Você deixou família? Eu não. Eu não me lembro. Sem um menino chamado Luiz. Eu não me lembro. Luiz, era seu filho? Sim, filho dele. Ali. Você sabia que seu filho está desencarnado? Ele está desencarnado? Sim, a espiritualidade me revela, o espelho me mostra, seu filho desencarnou faz quatro anos, um acidente de carro com bicicleta, seu filho estava de bicicleta, você não sabia? Eu não sabia não. Seu filho desencarnou, mas ele já passou para o espiritual, não ficou sofrendo, como você está aqui sofrendo, ele conseguiu fazer a transição dele para o espiritual. Você consegue se perdoar? Eu já não sei o que dizer. Ai meu Deus. Você amava seu filho, ama seu filho? Claro que amo. Você só tinha esse filho só? Era seu único filho, Luiz? O acidente teria sido horrível. E respondeu, sim, sim, que era o único filho. O único filho, né? Estou todo arrepiado aqui. O seu filho, com permissão da espiritualidade, ele está aqui, junto e acompanhado de dois mentores de luz. E seu filho veio te ajudar, para que você consiga passar para o plano de tratamento espiritual. Você já consegue enxergar teu filho? Consigo. Você aceita as minhas orações? Não, não, sim. Você está assim. É difícil, não é, meu irmão? Muito. Mas, que você consiga agora, né? Que você seja abraçado aí por esses mentores. Que você seja abraçado pelo seu filho. Que você consiga fazer a sua transição. Que você consiga ficar em paz. Eu vou orar por você. Eu vou orar pelos demais espíritos que estão aqui. E mais uma vez, eu agradeço a espiritualidade. pelo meu auxílio, né? Por poder, mais uma vez, tirar, né? Os nossos irmãos do sofrimento, acolher. Nosso irmão, já abraçou o seu filho e já conseguiu passar, tá, gente? Eu nem preciso perguntar. Ele já conseguiu passar para o tratamento espiritual. É isso que eu falo para vocês. É tão simples. É tão mágico ao mesmo tempo. Porque quando a gente se entrega com amor, a gente tem resultados. E por mais que tenha dificuldades, por mais que seja dificultoso, eu não vou desistir. Porque para mim não tem preço, não tem dinheiro, não tem nada que pague. Aí eu vejo uma cena como essa. Eu vejo um espírito de uma criança. Tão linda a cena, né? Abraçar o pai. Eu vejo dois mentores de luz. Eu sei que tem irmãos no canal que assistem, que também tem visão, que também consegue ver muitas coisas. E é isso que a gente faz, né? Uma família. Gente, vocês não sabem o quanto esses espíritos precisam da gente. Eu vou chegar em casa depois demolido, cansado, né? Acabado. Às vezes eu nem consigo atender à tarde porque eu estou tão cansado, tão sugado. Fui tão sugado energeticamente. mas não tem preço, né? É isso que a espiritualidade colocou nas nossas mãos. É muito lindo. Eu gostaria tanto que as câmeras pegassem, vocês veem o espírito, veem os mentores. Queria tanto que vocês pudessem ver a alegria desse pai ao abraçar seu filho. Gente, só gratidão. Gratidão, 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 gratidão e gratidão. Aqui são dois lugares muito pesados. Eu tive até muita dificuldade para ficar aqui. Tem hora que a respiração até chega a falhar porque são lugares de pontos de energia onde tem demônios aqui, obsessores, né? tentando também atrapalhar a gente a todo momento. O lugar é muito grande, não vai dar para a gente fazer tudo, mas eu gostaria de me comunicar com a Regina de Sá. A Regina está aqui, ela pode falar comigo? Oi. Eu estou aí. Você é a Regina de Sá? Sou eu. Sou eu. Você precisa de ajuda? Ajuda? Faz tempo que você desencarnou? Faz tempo, sim. E você consegue me dizer, Regina, se recordar, qual foi o motivo que te levou ao desencarno? Fui assassinado, é isso? Quantos anos você tinha, Regina, quando você foi assassinada, quando você desencarnou? 24, é isso? Ou 20? 24. Você deixou família, filhos ou não? Não, não. Vou ver ela falando uma cruz duas vezes. Falando o quê? Cruz. Qual o motivo da cruz? O que você quer dizer para a gente com o cruz? Como é? Filho. Filho. Meu filho também foi morto. É isso que eu entendi? Foi junto com você, o jeito que você foi assassinada ou não? Foi junto. Vou chorando, chorando, né? Você consegue passar para mim? Você consegue me dizer qual foi o motivo? Por que motivo que você foi assassinada? Meu irmão, eu vi que era ele? Foi o seu irmão que tirou a sua vida e a vida do seu filho? Mas por que motivo? Sim, eu e meu filho caímos na estrada. Vocês morreram na hora? Na hora. E por que que o seu irmão fez isso com você? Qual o motivo? Casa da minha mãe. Casa da minha mãe. É isso que eu entendi? Sim. Casa da minha mãe. Casa da minha mãe. Eu queria agora falar na herança. Você tinha uma herança para receber? Vocês tinham uma herança para receber da sua mãe? Era isso? Herança. E por esse motivo ele tirou a sua vida e acabou também tirando a vida do seu filho? Por isso. Foi isso mesmo. Você hoje consegue perdoar o seu irmão por isso? Chorando. Luiz. Você consegue hoje perdoar o seu irmão por isso? Por isso? Meu irmão, né? Eu posso fazer as orações para você? Pode fazer. O seu filho já está no espiritual também. E eu peço que você consiga liberar perdão e que você também consiga sair desse sofrimento e passar, né? Seguir em direção ao tratamento espiritual. Eu vou fazer as orações para você e pelos demais irmãos que aqui estão precisando do auxílio, precisando das orações, das vibrações, da ajuda. As horas que a gente está aqui, estou fazendo aqui, tentando me comunicar com ela, mas já me senti até pressionado aqui por alguma energia, não sei se é espírito, eu não consegui ver, mas eu senti alguma coisa tentando me jogar assim para frente e no espelho toda hora demonstra, né? Demônios aqui, espíritos também que pedem para a gente se retirar, para a gente ir embora. Como eu disse para vocês, aqui é muito grande, né? As outras duas partes lá também são pesadas, 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 pesadas. como a gente não vai conseguir fazer um vídeo todo, o Rafa vai dar uma pré-mostrada aí para vocês e em outra oportunidade a gente volta aí para estar fazendo os outros dois lugares, tá gente? A minha energia já era, eu não tenho mais forças energéticas, né? Para poder continuar, está muito quente aqui, estamos todos molhados, está um calor insuportável aqui hoje e eu vou falar para vocês, eu estou passando até um pouquinho o mal aqui porque o que eu tinha de energia eu segurei aqui para esses demônios, para esses obsessores não nos atacar. Então, Rafa mostra para eles lá um pouquinho, né? Enquanto isso eu vou estendendo as orações aqui pedindo aos bons espíritos, na espiritualidade aí que esses irmãos consigam hoje se libertar aqui desse local. e aí Pai nosso que estás nas flores no canto dos pássaros, no coração a pulsar que estás na compaixão, na caridade na paciência e no gesto de perdão Pai nosso que estás em mim estás naquele que eu amo naquele que me fere naquele que busca a verdade santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso venha a nós o teu reino de paz, justiça fé, caridade, luz e amor seja feita a tua vontade ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades perdoa as minhas ofensas os meus erros, as minhas faltas perdoa quando se torna frio o meu coração perdoa-me assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem mesmo quando meu coração esteja ferido não me deixes cair nas tentações dos erros vícios e egoísmo e livra-me de todo o mal de toda a violência de todo o infortúnio de toda a enfermidade livra-me de toda a dor de toda a mágoa de toda a desilusão mas ainda assim quando tais dificuldades se fizerem necessárias que eu tenha força e coragem de dizer obrigado pai por mais essa lição que assim seja muitas bênçãos e vitórias para a nossa vida amém quer ganhar um iphone 14 e ainda ajudar a casa de maria é muito fácil participar a cada um real que você enviar um chance de ganhar se você enviar 10 reais são 10 chances 50 reais 50 chances e assim por diante envie quantas vezes quiser faça o depósito no pix 43 991 77 67 43 ou na conta da caixa e no whats desse mesmo número você manda nome endereço comprovante com o valor que você quer participar e o seu celular quanto mais você enviar mais chances de ganhar bendita é o desejo do meu coração respeitando o processo de cada irmão de cada espírito eu pergunto quantos irmãos quantos espíritos em sofrimento vão conseguir deixar esse local hoje 10 irmãos 10 espíritos a gente agradece a espiritualidade como eu disse para vocês as crianças já estão no espiritual o João ele foi agraciado ali pela espiritualidade em ter o seu filho que veio receber ele encaminhar ele ao tratamento espiritual junto com os nossos irmãos de luz e ficou a Regina Regina de Sá a Regina conseguiu passar? a Regina eles foram encaminhados a Regina também foi encaminhada ela conseguiu passar? foi foi graças a Deus glória a Deus por isso né gente muito obrigado mesmo de coração pelos intercessores pelas intercessoras desse canal que vive mandando positividade energia que vive mandando enviando suas orações pra cá e eu falo né que tudo isso é válido porque graças aos intercessores graças aos irmãos de luz a gente consegue realizar esse trabalho e eu falo pra vocês eu gostaria que claro né que todos esses irmãos que estão aqui tivessem passado mas a gente tem que respeitar o processo de cada irmão o bom disso tudo é que ficou registrado aqui né o importante é que as nossas orações a nossa visita o nosso amor foi estendido a esse lugar nós conseguimos ter aqui hoje a visita de mentores de espíritos que com certeza também na nossa ausência vai voltar vai retornar aqui pra tentar acolher os irmãos que aqui estão então gratidão a espiritualidade mais uma vez que o mestre Jesus que a paz de Jesus acolha a todos e eu desejo a vocês aí um bom né feriado né amanhã é feriado terça-feira de carnaval né e vamos aproveitar esse momento do carnaval pra fazer uma reflexão pensar em tudo que está acontecendo em torno do mundo e colocar as nossas orações em dia depois do carnaval começa a vir em coisas doenças muitas coisas começam a surgir então vamos continuar brindando aí a nós nossa família tem um espírito também novamente tentou me pressionar aqui que eu dei até uma né está escutando escravo aqui vamos nos brindar né pra que a gente possa estar brindado a tudo que é coisa negativa doenças males que vem por aí então aproveita esse momento aí e faça uma boa oração reflexão isso ajuda muito ficam com Deus e que Deus abençoe a todos e até a próxima é isso aí pessoal até a próxima valeu galera vai lá hein dá aquele super like e falou até abraço tchau 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 tchau